Oi pessoal, aqui é o De Novo, meu nome é Mauro, sou dono desse canal de Tudo um Pouco da Fazenda e tô aqui trazendo mais um vídeo pra você, ó, ó lá atrás, ó, bagunça. Então, tô aqui trazendo mais um vídeo pra você e esse vídeo é atendendo os desafios. Gente, se você quiser fazer parte dos desafios, participar, deixar o seu desafio, entra na comunidade aí do canal, do nosso canal, vai lá, tem um lembretezinho lá e você comenta embaixo qual é o seu desafio e nós vamos estar fazendo pra você aqui, tá bom? E esse vídeo já tá com três desafios incluído aqui, tá? E os próximos desafios vêm pros próximos vídeos, ok? É porque o nosso tempo tá um pouquinho corrido, por isso que nós ainda não fizemos todos e também tá muito chuvoso. Então, é isso aí. E se prepare, é muito legal. Então, vamos, bora pro vídeo. Eu devia te falar primeiro, né? Bora pro vídeo. Esse é o desafio do Thiago Lima que nos pediu lá na comunidade. Bem, meus queridos, atendendo o pedido do nosso amigo Thiago, pedido não, o desafio dele era que eu mostrasse o milho aqui que nós tínhamos plantado, como é que tava. Olha, esse aqui é o milho, ficou bem ralo, é porque eu plantei junto com a mandioca, ó, tá? Ficou ralo, era uma semente ruim, mas o milho é excelente. Esse é o argentino, o argentino Thiago, ó, que você queria ver. Então, esse aqui é o argentino, tá ali, ficou falhado, porque era uma semente ruim que eu tinha, como diz o outro, uma semente de paiol, certo? Aqui tá o restante dele aqui, ó. Eu tô jogando um ureinha nele aqui. Então, aqui tá o restante, ó. Tem mato junto, tem capinado. Mas, olha lá, o milho com a mandioca. Agora, esse milho aqui, ó, esse é o outro que a gente plantou. Esse é o normal, esse é o transgênico. Olha lá, ó. Transgênico, tá tudo plantado aqui. Nossa, ficou ruim. Não sei se vai dar uma vista boa. Aí, beleza. Ó, esse é o transgênico que a gente plantou. Então, esses dois taião aqui, esse, e aquele taião ali, ó, plantado, e lá embaixo, o outro também é plantado, certo? Certo? Então, tá aí. Esse foi o desafio que você fez, tá cumprido, ok? Então, vamos dar providência pro próximo. Esse é o desafio do nosso amigo Fábio Souza. Ei, Fábio Souza. Pessoal, pessoal, eu tô aqui, muito revoltado a essa vida, mas a culpa é minha, eu sei que a culpa é minha. Eu inventei... Eu inventei... Ar de rir. Eu inventei... Ar de rir. Eu inventei de colocar na minha comunidade... Eu inventei de colocar na minha comunidade... Que eu... É... Queria um desafio. Gente, eu esqueci de colocar aquela palavrinha... Da roça. Eu coloquei só no desafio. Aí, vem um carro pra lá do... Eu não... Eu não sei... Não lembra... Acho que é de Portugal. Eu não sei... Não, ele me corrigiu. Acho que não é de Portugal, mas não. Só sei que é lá dos... É dos importados lá. Eu não sei como é que chama. Ele quando vem do Brasil, é importado de lá pra cá. Então, dá... Eu não sei como é que chama. É de lá. É fora do Brasil. Só que ele é brasileiro. Entendeu o nome? Fábio Souza. É... Um que entra sempre na minha live e arraba comigo. Ele é top de linha. Pensa num cabo da hora. É o Fábio Souza, gente. Fábio Souza. Ele entrou lá na comunidade. Não sei como é que ele lá achou a comunidade. Ele entrou lá. E deixou. Tô... Tô... Meu estômulo tá embrulhando. De eu procurar um vídeo que dava pra poder fazer o que pediu. Mas não... O estômulo tá embrulhando, realmente. É porque... Não sei se eu sou demais das antigas. Eu não dou conta desses trens. Preferia que ele falasse assim. Tu fia o dedo dentro da caixa mais boa. Deixa ele te pregar. É até mais fácil. Agora... Agora... Ele deixou o desafio pra mim poder fazer uma coreografia. Como é que chama o trem? Quem pode? Fala alto. Quem pode? Pois é. É isso aí. E meu estômulo tá embrulhando. Mas como desafio é desafio... Eu vou fazer esse trem. Tá bom? Então segura aí. Vai lá, fia. Pausa, grameno. Nós volta dançando. Eu vou fazer esse trem. Eu vou fazer essa campanha. Abertura 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Esse próximo desafio é do Davi Se Diverte. Ei, Davi, o Mogli. E aí, pessoal, o próximo desafio, quem pediu foi o Davizinho. O Mogli, pra quem conhece como Mogli, ok? Olha, o dele, o desafio dele foi pra comer piqui. Eu, vou ser sincero, eu odeio piqui. Eu até comi antigamente, mas eu passei mal. Mosquito, me deixa! Eu passei mal. E os mosquitos não dão sossego, é um mosquito cheio, é um mosquito chato. Então, aí, o próximo desafio é dele. Então, eu tô aqui, eu vou mostrar pra vocês. E vou dizer por que que eu, é, o do Davizinho. Então, certinho, vamos pro desafio do Davi. Aqui, pessoal, tá aqui, ó. O piqui, né? O desafio dele foi... Me desafiou a comer piqui. Só que, olha, o piqui ainda tá verde, ó. Eu até iria mesmo. Eu amo comer piqui, cês sabem, né? Então, eu até ia comer. O problema é que ele tá verde, ó. Eu sei que aqui, em Minas, é uma das comidas mais prediletas dos mineiros. Ou as pessoas vêm de fora pra comer em Minas arroz com piqui. Que gostam demais. Então, aí eu tô aqui com piqui, olha só pra vocês verem. Delicioso, né? Pra quem gosta. Só que não vai dar pra comer porque tá verde, ó. Tem que esperar ele murchar e abrir a casca. E como eu precisava lançar o desafio, mandar o desafio pro ar. Então, não tem como eu comer o piqui, ok? Então, esse aí foi o vídeo. Pessoal, esse foi três desafios. Deixa eu virar a câmera aqui pra nós conversar certinho. Pessoal, então foi esse os três desafios. O primeiro desafio foi do nosso amigo... Deixa eu ler aqui o nome, gente. Porque a gente esquece. É o Tiago Lima. Pedindo pra poder mostrar aonde eu tinha plantado o milho, né? O dele foi bem simplesinho. Foi bem fácil. Eu acho que ele mandou foi o que queria ver um vídeo, mas a gente faz. Porque tá lá na área do desafio, então vamos botar pra fazer. O segundo foi do nosso amigo lá... Eu não tenho certeza. Confirma pra mim, viu? Deixa eu ver como é que a Angelina escreveu seu nome aqui. Fábio Souza. Você escreve pra mim se é de Portugal. Se não é de Portugal, põe o nome aí pra gente saber, tá bom? Eu acho que é de Portugal. Não tenho muita certeza, não. Se for de Portugal, confirma pra mim. Se não for, coloca o nome aí e depois a gente sabe, tá? No vídeo, tá? Nesse vídeo que eu vou postar agora. E o último foi do Davizinho, que foi um dos primeiros. Então, foi esses os três desafios. Ó, tem mais desafio aqui. Deixa eu ler quem que mandou desafio aqui. A Lu mandou desafio, a Angelina também tem um desafio e também tem o Toano também mandou um desafio. O desafio dele é um dos mais legais, viu? Vocês vão gostar pra dedéu. E eu já até achei ali uma caixa de berimbondo pra nós fazermos arte de novo. É um dos desafios. Então, é isso aí, gente. Vou ficando por aqui. Um grande abraço. Tchau. Obrigado. Valeu mesmo. Tchau. 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 Tchau.